O DENUNE NA CASA PUDO E MISSIMO Tu m'assustar já está Tu m'assustar já está OLHO BAZY 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 Surpresa E seu foie E seu foie E seu foie E seu foie Que o peco tem que ser maturidade Eu não quero ser maturidade Que o peco tem que ser maturidade Aleanto �. Seu fonte me mata Bebe Sim bebe DeNune na casa Cuida da puta da tua vida Cuida da tua vida Mata Mata Essa dança aqui Esta dança ali Essa dança aqui Esta dança ali Onde está? O ano ou não O ano ou não O ano ou não O ano ou não Essa dança aqui Agora gostam parte de braço Fui no hospital e me meteram gesso Não quitava a distância no terraço Me tirou o dinheiro que estava no bolso Eu acordei quando lhe perguntei Ela me disse que comprou postiço Fiquei bem mole, perdi no pescoço Porque ela gastou todo o dinheiro do almoço Vê só Ela fazia muito dinheiro Uma festa Botava sempre de segunda a sexta Dediquei me 40 E nada Se bola na minha casa preta Te pedi pra me dar uma troca Me encostou e me beijou na boca Me disse que as outras coisas se prepara Já vou te dar resposta Você quer fazer dinheiro Coi fiz em um Que fazer dinheiro Coi fiz em um Que fazer dinheiro Coi fiz em dinheiro Coi fiz em dinheiro Coi fiz em um Que fazer dinheiro Coi fiz em um Que fazer dinheiro Coi fiz em um Que fazer dinheiro Coi fiz em 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 dinheiro Transcrição e Legendas Pedro Negri